Iniciamos agora mais um programa Diálogos da UNBTV em colaboração com o Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde da Fiocruz Brasília. Eu sou José Paranaguá de Santana, pesquisador da Fiocruz e coordeno este núcleo de estudos e tenho a companhia neste diálogo com o Rivaldo Cunha, colega da Fiocruz, pesquisador, pessoa que implantou a Fiocruz no estado de Mato Grosso do Sul, é também professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atualmente coordena o programa de laboratórios de referência da Fiocruz em sua rede em todo o país. O tema sobre o qual nós vamos dialogar é sobre as migrações em saúde. Este é um tema muito atual dado aos eventos mais recentes em diversas partes do mundo sobre pessoas que por necessidades sociais, econômicas, políticas, religiosas, buscam socorro, cuidado ou refúgio em outros países. Em boa parte por decisão própria e em circunstâncias mais lamentáveis ainda, expulsos ou obrigados a esta migração. Isto tudo envolve um papel e uma atuação muito importante dos sistemas nacionais de saúde e da disposição dos organismos internacionais lidarem com estas situações de saúde nessas regiões de grande trânsito de pessoas, seja por qualquer um desses motivos. Então, isto é um tema que nos envolve muito na Fundação Oswaldo Cruz. E você, como atuante numa das unidades da Fiocruz, no estado fronteiriço, que é Mato Grosso do Sul, o que nos diz sobre esse tema, sobre esse processo que nós estamos vivendo ao longo da nossa extensa fronteira territorial? Esse tema é um tema, professor Paranaguá, muito pertinente, como você disse, super atual. E a UNBTV está de parabéns por abrir esse espaço para esse debate aqui, o programa Diálogo, para que nós possamos conversar sobre esse tema tão importante, que diz respeito diretamente às fronteiras, mas também nós temos esse processo de movimentação das populações de países próximos ou de além-má, porque temos chegado no Brasil pessoas de outros continentes, e que essa mobilidade das pessoas em busca de um novo espaço de sobrevivência exige de nós, brasileiros, moradores na fronteira do Brasil ou não, antes de mais nada, um grande gesto de solidariedade humana. Nós temos pessoas que se deslocaram do seu território, deixaram suas raízes, suas culturas, muitas vezes deixando esse país a contragosto, ou porque existem conflitos internos, ou porque existem ações ambientais, como terremotos, como nós presenciamos no Haiti, por exemplo, e que causam grandes danos naquela localidade, naquele espaço onde eles viviam, e procuram então a solidariedade de outros povos, no caso do povo brasileiro. Lembrando que nós, brasileiros, temos larga tradição de acolher pessoas de todas as nacionalidades, e felizmente aqui nós não convivemos com alguns conflitos internos, como nós observamos em outras partes do mundo. Aqui dentro do Brasil convivem as mais variadas religiões, as mais variadas etnias, e que nós queremos que essa convivência seja o quanto mais pacífico, melhor. Nós temos no caso, na experiência do Mato Grosso do Sul, um motivo, um espaço para uma profunda reflexão. O Mato Grosso do Sul é hoje um espaço territorial que parte significativa de seu território atual pertenceu ao Paraguai. Durante a Guerra do Paraguai, nós brasileiros, aquela aliança com a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, nós tomamos, literalmente, parte do território paraguaio. E isso, às custas, é de muita dor, de muito sofrimento para o povo paraguaio, em especial a população indígena que vivia naquele espaço territorial ali com o Mato Grosso do Sul. Mais recentemente, nós estamos vivendo um problema, quase que uma convulsão política, na Bolívia, país também contigo com o Mato Grosso do Sul, por conta de uma ruptura do processo democrático, de convivência democrática que ali vivenciamos. E parte também da população da Bolívia começa a ingressar no Brasil. E nós, evidentemente, temos que acolher todas essas pessoas que nos procuram. Mais recentemente, também um pouco mais atrás, nós tivemos a entrada no Brasil de parte importante de pessoas oriundas da Venezuela. E, infelizmente, houve durante determinado período algumas incompreensões, algumas expressões públicas de que esses venezuelanos estariam trazendo problemas, em especial problemas de saúde para o Brasil. E coincidiu de que, naquele momento, houve o aumento do número de casos de sarampo na região norte do país, em especial Roraima e o Amazonas. Sobre esse ponto em particular, é interessante que você comente sobre aquela análise que você próprio referiu anteriormente na nossa conversa, antes da entrevista, de que a mobilidade internacional é muito superior ao fenômeno que nós rotulamos como problema das migrações nessas situações emergenciais, como é o caso da Bolívia, logo anteriormente da Venezuela, da nossa fronteira com a Bolívia, com a Venezuela, e agora que se inicia com a Bolívia, o Paraguai, com outros estados vizinhos de fronteira com o Brasil. Então, isto é interessante. Por que não se fala nas doenças potencialmente transmitidas pelo movimento do turismo? Pela presença dos grandes encontros de massa entre os países, os jogos de futebol. Quer dizer, o que diferencia, do ponto de vista do risco epidemiológico concreto de transmissão de doenças, estes fenômenos? Muito, muito, muito bem lembrado, né? Porque essas observações que têm sido feitas em relação a uma suposta ameaça com novos agentes causadores de doenças, com a chegada de pessoas oriundas de outros países, muitas vezes desconhece um fator que é fundamental. Se nós, brasileiros, por exemplo, em relação ao sarampo, tivéssemos uma cobertura vacinal, ou seja, o percentual de brasileiros, adultos e crianças vacinados, fosse o ideal, não haveria o retorno do sarampo. O sarampo, por acaso, essa reintrodução veio da Venezuela, mas nós temos também casos de sarampo no estado de São Paulo que vêm em navios de outros países, da Europa, por exemplo, ou do Japão. Tem vários lugares do mundo que tem o sarampo. Ou seja, essa preocupação que tem ressurgido e que estava, de certo modo, negligenciada pela saúde pública brasileira nos últimos anos, com a prevenção dessas doenças imunopreveníveis, da cobertura vacinal para aqueles problemas que são endêmicos até hoje em várias regiões do mundo, de certa forma, vale aquele ditado popular, há males que vêm para o bem. Essa preocupação neurótica com os migrantes terminou levando o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais é uma preocupação mais relevante com o programa de vacinação que hoje retoma a sua importância que nunca deveria ter sido diminuída no passado recente da saúde pública brasileira. Inclusive, a própria Organização Pan-Americana de Saúde tem lançado alertas porque o problema da baixa cobertura vacinal no Brasil não é só para o sarampo. O sarampo está dentro de uma vacina que é, como foi usada durante muito tempo, como a tríplice viral. Então, se houve a baixa da proteção contra o sarampo, os outros componentes também, inclusive de outras vacinas. A Organização Pan-Americana de Saúde tem lançado o alerta em relação à possibilidade, à hipótese de reintrodução da poliomielite. Por quê? Porque a nossa cobertura vacinal está muito baixa. Então, pode vir de outro continente alguém com poliomielite e ela ser reintroduzida no Brasil. Mas retomando a questão anterior, quer dizer, o risco de ocorrência de alguma doença que pudesse vir a partir da chegada de pessoas de outros países está diretamente associada à nossa vulnerabilidade ou não. Então, no caso das vacinas imundas, das doenças protegidas, preveníveis pela vacina, se nós temos boas coberturas vacinais, não tem maior problema. No caso de outras doenças que também, por vezes, os meios de comunicação noticiam, por exemplo, aquelas transmitidas por mosquitos, em especial o Aedes aegypti, se nós tivéssemos resolvido o problema do Aedes aegypti no Brasil, nós não estaríamos preocupados com a introdução de novos vírus transmitidos pelo Aedes. E nós podemos ter isso, inclusive, em relação a outras situações ou outros processos que não são das doenças infecciosas. O problema da prostituição, do alcoolismo e o uso de outras drogas nessas circunstâncias de agudização de migrações, mas isso não é um problema típico e próprio dessas regiões. Ele ocorre em diversas partes, em todos os nossos países, em decorrência da situação de carência, de desigualdade, de estresse, da pobreza. Então, esta é uma situação que, eu volto a repetir, nós temos que tirar lições dessas preocupações, às vezes neuróticas ou politicamente incorretas sobre os males causados pela migração, porque, na verdade, elas não são males causados pela migração. Eles podem ser muito melhor interpretados, se forem ditos como males das desigualdades de condições de vida em que as pessoas, em determinadas circunstâncias e em determinados territórios, em determinados momentos históricos, elas estão submetidas. E que é muito comum. Quais das nossas grandes cidades hoje, nós não encontramos populações com problemas onde as doenças sexualmente transmitíveis, a prostituição, as neuroses de adaptação, os desvios de comportamento, as taxas de agressividade e até de homicídios e suicídios é mais elevadas do que em situações de melhores condições, de melhores situações sociais e econômicas. Então, são esses aspectos que vale a pena ressaltar diante desse quadro de terror que se apresenta quando se fala das migrações, porque isso só leva a uma preocupação infundada em toda a população de que o migrante é uma espécie de agente do mal que vem de um lugar que não é indesejável. E não é isso, são pessoas como nós que estão em situações de vulnerabilidade e que merecem acolhimento, carinho, como você disse há pouco. Isso. Porque quando esse discurso entra nos meios de comunicação, no imaginário de parte significativa da população, há uma tendência às pessoas esquecerem determinadas realidades. Por exemplo, os especialistas têm dito, chamado a atenção, há um problema fundamental e um detalhe importantíssimo. Hoje, tem muito mais brasileiro vivendo fora do Brasil do que estrangeiro vivendo no Brasil. Se nós não acolhermos esses que chegam ao Brasil, como queremos ser acolhidos em outros países. Em outras palavras, é como se nós estivéssemos ignorando um problema que não é problema, aliás, que é a vontade de alguém do Brasil que quer ir para Portugal, que quer ir para outro país europeu, que quer ir para um país africano ou asiático, para um país da América Latina, quer ir para os Estados Unidos ou para o Canadá, e que é mal recebido lá. É assim que nós vamos tratar desses países que vêm para cá. Exato, exato. Então, é esse o problema. Eu acho que isso é importante. Agora, eu só queria aproveitar os momentos finais da nossa conversa, porque tem um aspecto que é o seguinte, tem medidas de saúde pública que têm que ser organizadas, planejadas, para funcionar regularmente nessas regiões de fronteiras, entre quais aquelas que você considera mais importantes e fundamentais para que a gente evite essas situações de crise que nós temos, no caso da saúde pública, de correr atrás de problemas que estão se impondo naquele momento de uma forma ou numa escala que não era prevista. O principal aspecto é o entendimento da solidariedade humana, de uma nação solidária à outra e procurar acompanhar os problemas que ocorrem nos dois lados da fronteira e ser solidário com aquele país. Por exemplo, o Uruguai é um país proporcionalmente que recebe grande quantidade de brasileiros para fazer tratamento de câncer. O Uruguai tem uma estrutura invejável no tratamento de câncer. A fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia ocorre em casos de raiva. Então, o Brasil ceder e ajudar no processo de prevenção da raiva animal. O atendimento da mulher em todo o seu ciclo e, sobretudo, durante a gestação, essa troca, essa solidariedade entre os povos é o passo fundamental para que seja feito um diagnóstico de quais são os principais problemas existentes na fronteira e como que uma nação, como que um país pode ajudar o outro e os dois juntos construírem um novo espaço de convivência nessas faixas de fronteira. Tem dois aspectos que estão ligados a isso que você está comentando, que é a solidariedade e o acolhimento e o respeito que nós devemos ter com essas pessoas. Uma foi isso que nós comentamos antes, quer dizer, nós temos mais brasileiros em outros países que foram lá porque acharam que seria melhor tentar a vida lá do que continuar aqui, assim como temos pessoas de outros países que estão vindo tentar a vida aqui porque acham que aqui pode ser melhor para eles. Mas tem um lado também muito interessante é que muitas dessas pessoas vêm para cá contribuir com sua bagagem intelectual, com a sua bagagem cultural, até com recursos econômicos porque eles aumentam e a chegada deles dinamiza o comércio nos locais de fronteira, etc, etc. Então são aspectos que eu acho que devem contribuir para essa desmistificação, para essa revisão da atitude de preocupação com o perigo em torno das migrações porque isto não se trata de uma situação perigosa, não se trata de uma situação ameaçadora. os migrantes, tanto nós quando saímos de nosso país quanto pessoas de outros países que vêm para cá não são ameaças, eles são seres humanos que merecem a nossa solidariedade, o nosso acolhimento. Não é verdade? É verdade. E se nós pudéssemos deixar um grande legado para as futuras gerações é que entre os povos, entre as nações existissem pontes e não muros. Os muros não impedem a desigualdade social que existe por vezes entre essas nações. Então não é construindo um muro que nós vamos deixar, vamos acabar a desigualdade ou o fator que gera o deslocamento de milhares de pessoas de um país para o outro como nós estamos vendo na América Central nesse momento em relação aos Estados Unidos. A ideia de muros é a coisa mais infeliz que pode existir porque o homem é o único ser vivente da Terra que estabelece fronteiras. Exato. Nenhuma outra espécie faz isso, nenhum outro tipo de ser vivente faz isso. E aqueles que nós reputamos como responsáveis pelas nossas misérias que são os vírus e as bactérias, esses então não sabem nem o que é fronteira. Então, pensar em muros é a coisa mais estúpida que se pode ter do ponto de vista da saúde pública. Com certeza, é um retrocesso gigante. Eu acho que com isso nós podemos encerrar nosso diálogo de hoje e, como você disse, esperar que esse seja um legado que a nossa geração contribua para as próximas gerações de sanitaristas do nosso país. Com certeza. esse é o nosso objetivo. Obrigado, Ivaldo, pela participação em mais este programa da UNBTV e esperamos continuar em outros diálogos sobre outros temas candentes para a saúde pública internacional. internacional.